Não é sempre, viu Camila, mas agora tem uma notícia boa sobre energia, tá bom? Sim. É que mais de 190 mil lâmpadas serão trocadas de graça em Mato Grosso através de um projeto da Concessionária de Energia Elétrica. E no total, moradores de 11 municípios poderão participar a partir dessa semana desse projeto que troca lâmpadas incandescentes e fluorescentes por unidades de LED. E para falar sobre como participar dessa ação, inclusive você que nos assiste, a repórter Semia Mauardi tem os detalhes. Cada família tem direito a trocar até seis lâmpadas e qualquer pessoa pode participar. Sobre esse assunto, então, a gente conversou com o Alex Fabiano Silva, analista da Energia. Vamos acompanhar. Como é que as pessoas podem participar, então, desse programa? Qualquer pessoa pode participar? Sim, qualquer pessoa residente na comunidade de baixa renda e nas regiões adjacentes pode participar do nosso programa. Esse é um projeto da Energiza, realizado por meio do programa PE, ANEL, Programa de Eficiência Energética da ANEL. E a gente visa contribuir aí nesse momento de dificuldades em proporcionar maior economia para essas famílias. Então, as famílias vão poder trocar até seis lâmpadas LED por outras mais velhas e ineficientes que consomem mais energia. E qual que é o caminho, então? O que essas pessoas têm que fazer? As pessoas, elas precisam procurar o CRAS, né, da sua localidade. Aqui em Cuiabá, a gente está em parceria com o CRAS do bairro Três Barras, né? Então, pode procurar o CRAS munido da sua documentação pessoal e com uma fatura de energia. É importante ressaltar, na verdade, que as lâmpadas de LED, elas são muito mais econômicas, né? Ainda mais se falando em economia e de conta de energia. Em comparação a uma lâmpada incandescente de 100 watts, uma lâmpada de LED que a gente está entregando, ela pode proporcionar até 90% de economia em relação à de incandescente. A gente tem aí 192 mil lâmpadas para fazer a distribuição. Então, a gente vai fazer essas substituições. E, além disso, a gente vai trabalhar na comunidade em entidades, né, sem fins lucrativos, entidades beneficientes que prestam serviço à comunidade para que a gente possa contribuir também para que elas tenham ali mais economia na sua fatura de energia. Com imagens de Roberto e apoio técnico de Victor, Semi Amauade para o Jornal do Meio Dia. Tchau, tchau.